Para mim, natureza é uma pintura viva, algo muito belo, assim, sou apaixonado, tenho uma ligação muito forte. O meu contato com a natureza sempre foi um contato de respeito, de recarregar a alma da minha família. Sempre buscou, desde quando a gente era criança, respeitar o mar para entrar, pedir licença. Acho que é o saber chegar ali, né? Estou apaixonado pela vida, amo essa troca de energia sincera, assim, sabe? Estou apaixonado pela evolução. Tratei sempre a natureza como uma entidade mesmo, assim, de pedir respostas, de pedir proteção, agradecer pela vida. Faz parte de mim, faz parte dela e tento respeitar ao máximo, né? Para manter também os caminhos abertos, né? O Recrear Futuros Juntos é poder trazer uma vida igualitária. Entender qual é a melhor forma de todo mundo poder viver bem.